Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de tributário do GRAM-AB. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária sobre o consumo. Vamos fazer um mapeamento do que foi que aconteceu com a emenda constitucional 132 de 2023, mais conhecido como a reforma tributária. Muito bem, a reforma tributária, ela traz a previsão de três novos tributos. O primeiro deles, o imposto seletivo, com previsão no 153, inciso 8º da Constituição. O imposto seletivo, ele vai ser um tributo de competência exclusiva da União. Se criar, vai criar mediante lei complementar. Então, não cabe a edição de uma medida provisória. E o imposto seletivo, ele tem como objetivo substituir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, até 2027, salvo na Zona Franca de Manaus, que vai permanecer. E esse imposto seletivo, ele visa tributar, quatro verbos, a comercialização, a industrialização, comercializar, a produção, a extração e a importação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos o IVA. IVA é Imposto sobre Valor Agregado, que é o imposto mundialmente cobrado sobre o consumo. O mundo tem um único imposto chamado de IVA. Mas a nossa reforma tributária não criou um IVA único. Criou um IVA dual, um IVA bifurcado com duas pernas. Um IVA na parte federal, que vai ser chamado de CBS, Contribuição de Bens e Serviços, de Competência da União, e que vai ter como objetivo substituir o PIS, a COFINS e a Contribuição de Importação até 2027. E para o outro lado, no nosso IVA, nós temos a parte estadual, distrital e municipal, que será o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, que tem como objetivo substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, até 2033. E o artigo 149b, ele fala que a CBS Federal e o IBS, de Competência Estadual, Distrital e Municipal, terão a mesma hipótese de incidência, o mesmo fato gerador, as mesmas obrigações, os mesmos sujeitos passivos, as mesmas regras de imunidade, não cumulatividade e aproveitamento do crédito. Traduzindo, serão dois tributos iguais. A única diferença é que a CBS será federal e o IBS de Competência Compartilhada entre Estado, Distrito Federal e Município. Por esse motivo, os 124 parágrafos únicos do ADCT falam que tanto a CBS como o IBS devem ser criados por uma única lei complementar nacional aprovada pelo Congresso, já que eles vão ter a mesma matriz de incidência. Gostou dessa dica? Compartilha com aquele seu colega que vai ser aprovado o exame de ordem, que precisa conhecer a reforma tributária. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha fazer parte da plataforma que mais aprova no exame de ordem.